Música Nesta fazenda que pertence a uma das 24 usinas existentes do estado, a terra já foi preparada e está recebendo as sementes chamadas de roletes. É o plantio de inverno de cana de açúcar para a safra 2012-2013. Aqui, além do plantio de áreas de renovação de canaviais, está sendo feita o de fundação, que ocorre em áreas onde há muito tempo não se planta cana. Nesses locais, o trabalho é feito manualmente. As sementes são plantadas uma a uma. A área já recebeu herbicida para matar as ervas invasoras e o próximo passo é a sucagem, essa abertura no solo. Depois é feita a aplicação do adubo. Em cada pedaço de muda como esta aqui, são originados diversos brotos. O tipo de cana plantada há mais de 10 anos no Nordeste é a espécie RB92-579, que foi desenvolvido em Alagoas. A cana é multiplicada por um processo chamado multiplicação vegetativa. Não é via semente, via cruzamento, gameta masculino e feminino. Isso é uma propagação vegetativa. Você utiliza a própria semente plantada do ano anterior e ela é cortada a mais ou menos uns 40, 50 centímetros de tamanho. Dentro dessa muda, ela é composta dos entre nós, que são esses aqui. E nos entre nós, está contida as gemas que irá desenvolver a nova torceira de cana. É a partir de uma única gema que sai o número de canas consequente. Da plantação até começar a apontar a folha, a cana, demora quanto tempo? Aproximadamente 15, 20 dias ela começa já a apontar o perfilho dela. Diferente de outras regiões do país, onde o plantio da cana é feito em áreas planas, em Alagoas também se planta em áreas de encostas. Esse tipo de plantio é apropriado para o período chuvoso, onde seria difícil a irrigação se fosse feito no verão. E assim, facilita o desenvolvimento do canavial. E como as máquinas não conseguem chegar no terreno, todo o trabalho é feito manualmente. Esse é o período que a gente utiliza o maior plantio das áreas de encosta. Porque aí é onde a gente tem condições de fazer as operações agrícolas todas, que ela está com umidade na encosta, e tem condições de um bom desenvolvimento do canavial. Uma vez que se a gente deixar para plantar essas áreas no verão, essa cana vai sofrer muito por estresse e por falta d'água. O plantio de agora é para a colheita do ano 2012. Para fazer o plantio nessa fazenda, 1.600 homens foram contratados. E é através do plantio da cana que muitas famílias acabam tirando o sustento. A época de plantio é época de dinheiro no bolso. É, é mais um trocado, né? O que é o melhor é para o nosso sustento do dia a dia. Se não fosse isso? Nós não temos como sobreviver, né? Nessa época nós temos que ganhar um troco a mais, para dinheiro mais no bolso, né? Melhor, né? A colheita depende da época em que a cana é plantada. Se for no inverno, em um ano e seis meses estará pronta para ser colhida. Se for no verão, leva menos tempo. Com 12 meses, já pode colher. Aqui neste hectare, as mudas já estão com mais de 40 dias. E neste lado, a cana já está pronta para ser retirada. As usinas de cana-de-açúcar de Alagoas produziram mais de 24 milhões de toneladas no ano passado. Para a próxima safra, só nesta usina, a expectativa é de produzir cerca de um milhão e meio de toneladas. Olha, nós vamos plantar aqui dois mil hectares este ano. Um investimento pesado. Um investimento pesado. Um investimento pesado. Por isso, cuidado com muda, com qualidade do plantio, com qualidade de semeio, com coberta, com pré-emergência bem feita, para poder a gente não perder o investimento feito. Aqui em Alagoas, o plantio de inverno da cana-de-açúcar já começou. O Estado possui 24 usinas de álcool e açúcar. Alagoas, o Estado possui 255 conversations. O Estado possui 24 usinas de cana-de-açúcar. No Amazonיה de la Cosa. Não havia por ela. No Amazonia de China. O Estado possui 24 usinas de cana-de-açúcar. O Estado possui 24 usinas de cana-de-açúcar. O Estado possui 25 usinas de cana-de-açúcar. Tchau, tchau.